Olá, estou aqui no Palácio do Planalto em Brasília. A gente entrevista daqui a pouquinho eu e o repórter da Agência Brasil, Pedro Vilela, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto. Ele que está reunido lá dentro por representantes do Banco Mundial. A gente traz mais informações sobre essa pauta e uma entrevista exclusiva logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Aqui na Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de uma audiência pública na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Por lá, ele tira dúvidas de parlamentares. São pelo menos 50 deputados inscritos para tirar dúvidas, fazer questionamentos a respeito de pontos da reforma da Previdência enviada pelo Executivo Federal ao Legislativo. O Guedes chegou aqui na Câmara dos Deputados por volta das duas horas da tarde. E o presidente Jair Bolsonaro deve chegar à Brasília às seis horas da tarde. Ele vem de Israel depois de três dias de uma extensa agenda lá no país. Dias decisivos para a Vianca no Brasil, que enfrentam uma recuperação judicial. Isso significa que a empresa está se reorganizando por intermédio da Justiça para evitar a falência. Nesta semana, a Vianca deixou de operar voos de Guarulhos para Santiago, Miami e Nova Iorque. E já anunciou que ainda neste mês de abril vai reduzir as rotas nacionais. As 220 partidas diárias serão reduzidas para 165. Mas mesmo com voos cancelados, os consumidores com viagens já compradas não deverão ter prejuízos. Olá, hoje eu estou acompanhando a história de uma surda que procurou a delegacia de atendimento à mulher para prestar uma queixa contra o ex-marido por causa de uma agressão. Só que chegando no local, ela encontrou uma grande dificuldade para ser atendida, porque não existia um intérprete de libras. Portanto, a comunicação com o delegado ficou praticamente impossível. A lei garante que todo órgão público tem que oferecer um intérprete de libras. A seleção brasileira de judô se prepara para os desafios da temporada 2019 aqui em um hotel na cidade de Pinamonhangaba, no interior de São Paulo. Treinamento que é acompanhado também por seleções do exterior, como a seleção sub-21 da Alemanha, as fortes seleções da Holanda e da França, por exemplo. Olá, amigos internautas. A nossa pauta de hoje é com Raíza, atacante do Flamengo e artilheira do Brasileirão Feminino até agora. Ela fala para vocês. Alô, Rádio Nacional e TV Brasil. Não percam minha matéria. Oi, pessoal. Quarta-feira, hein? Maracanã, abertura pela Rádio Nacional, nove da noite, bola rolando nove e meia, Libertadores da América, Flamengo e Penharol. Eu vou estar lá com ele, o Valdir Luiz. Vai ser um jogaço, hein, Valdir? Vai ser um jogaço, Flamengo é favorito, mas tem que jogar, hein? O torcedor tem que apoiar, mas o Flamengo tem que jogar com a mesma determinação que vem jogando nos últimos jogos. Rádio Nacional para todo o Brasil, Rede Nacional de Rádio, nove horas abertura, nove e meia bola rolando e você pode ficar de olho na tela ouvindo o Mazela em todo o Brasil. Até lá, hein, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.